Dança com Jesus, nação Deixa Ele olhar nos teus olhos Mostrar o quanto Ele te ama Ouça o choro das nações E a voz do Senhor dizer A quem enviarei fome, sede Correm atrás do vento e não sabem porquê Quem serão as minhas mãos, diz o Senhor Quem será o meu sorriso? Quem caminhará meus passos? Quem será o meu abraço? Ex-me aqui, ex-me aqui Senhor Ex-me aqui, enviame a mim Ex-me aqui, ex-me aqui Senhor Ex-me aqui, enviame a mim Eu levarei o Seu amor Senhor Aonde me enviar, eu te servirei E tudo eu já te entreguei E agora a Sua vontade, o meu querer Quem será as minhas mãos, diz o Senhor Quem será o meu sorriso? Quem caminhará meus passos? Quem será o meu abraço? Eu serei o meu amor Senhor Eu serei as Suas mãos, meu Senhor Eu serei o Seu sorriso Eu caminharei Seus passos Eu serei o meu amor Senhor Eu serei o Seu abraço Eis-me aqui, eis-me aqui Senhor Eis-me aqui, enviame a mim Eis-me aqui, eis-me aqui Senhor Eis-me aqui, eis-me aqui Senhor Vou dividir o Teu amor Esplandecer a Tua luz Senhor Vou dividir o Teu amor Respondecer a Tua luz Senhor Eu serei as Suas mãos, meu Senhor Eu serei o Seu sorriso Eu caminharei Seus passos Eu serei o Seu abraço Quem é de nós? Quem é de nós? Pergunta ao Senhor Quem será os meus sonhos nessa terra? Quem será a minha boca? O meu sorriso, o meu abraço Quem amará o meu amor? Quem amará o meu amor? O Espírito do Senhor O Espírito do Senhor está sobre Ti Porém Ele te chamou e te escolheu Para levar a libertação Os levantados, os levantados, os levantados, os quebrados de coração Veste-se louvor Um, 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 um Amém Nós dizemos sim ao Seu convite Nós dizemos sim ao Seu chamado Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Envia-me a Deus Você pode levantar as suas mãos e dizer a Ele Ele habita em meio aos loucos Você pode declarar se você quer Ele Eis-me aqui Pra onde Ele quiser te guiar Envia-me a Deus Eis uma vez Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Envia-me a Deus Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Aí você vai dizer Eu serei as suas mãos Envia-me a Deus Eu serei as suas mãos, meu Senhor Eu serei o seu sorriso Eu caminharei seus passos Sim, Jesus Eu serei o seu abraço Eu amei Amém Boca por nós, que Jesus Boca por nós